Sou foda, sou foda Sou foda, sou foda Na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho seu amigo, no escuro eu sou um perigo A vassalador, um cara interessante Esculacho teu amante, até o teu figante Mas, mas não se esqueça, eu sou vagabundo Depois que a montanha começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Sou foda, sou foda, sou foda Na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho seu amigo, no escuro eu sou um perigo A vassalador, um cara interessante Esculacho teu amante, até o teu figante Mas, mas não se esqueça, eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo No mundo, no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas, todas que provaram não conseguem esquecer Bolada Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda Tá com uma desculacho Sou foda R.B.D. Digital Bolada É um saco Sou foda Tô foda Tô foda Tô foda